Música Amigos da TV Cidade, Cidade, cumprimentos, olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas. Começar aqui na TV Cidade Farroupilha. O que é daqui, o que é de Farroupilha, você vê por aqui no programa Cidade Aberta. E o Cidade Aberta é sempre o nosso momento de entrevista com os assuntos da ocasião, do cotidiano, enfim, o que movimenta a Farroupilha sempre faz parte da nossa pauta. A nossa programação é no ar pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET, aqui em Farroupilha. Mas você pode nos acompanhar também via aplicativo TV Cidade Farroupilha. Baixe o nosso aplicativo e você terá acesso à nossa programação em qualquer parte do planeta. Ainda tem Facebook e também o YouTube que registram os nossos conteúdos. Ou seja, a TV Cidade vai propagando o que acontece em Farroupilha. O programa de hoje, mais uma vez, vai falar sobre uma grande conquista. E que bom! É, em que pese a gente tem algumas notícias que nos coloquem como manchete negativamente, mas Farroupilha é tão fértil que também tem acontecimentos que nos colocam positivamente no âmbito, no certame nacional. O município de Farroupilha levou uma, duas, três medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A premiação foi entregue na semana passada, no dia 2 de agosto, no Rio de Janeiro. E mais uma vez, a Escola Santa Cruz de Nova Milano, desta feita, acompanhada também da Escola Estadual Carlos Fetter, tiveram alunos, então, que foram contemplados, que foram agraciados com medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Recebo aqui nos estúdios, nesse primeiro segmento do programa, as diretoras, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, a Flávia Zanfeliz Zangali, e também a diretora da Escola Estadual Carlos Fetter, a Ronice Gotardi Aime, que são nossas convidadas para o programa. Flávia, obrigado pela presença, antecipadamente os cumprimentos, parabéns, ô Santa Cruz. Santa Cruz faz história bonita e leva o nome de Farroupilha para todo o Brasil. Parabéns. Nós agradecemos, agradecemos a torcida de todos os farroupilhenses, que sempre apoiam todas as atividades da escola e os nossos alunos. E é com alegria que nós levamos dois alunos, então, para receber medalhas de ouro, mas nós tivemos também as medalhas de bronze, com duas alunas, duas meninas, a Karina e a Isabelle, que também nos orgulharam muito. Com certeza. Quero cumprimentar também a diretora do Colégio Estadual, o Carlos Fetter, a Ronice Gotardi Aime. Ronice, bem-vinda, tudo bem? Parabéns também, porque nós temos ali no Carlos Fetter, uma medalhista de ouro, a Yasmin, né? Yasmin, e duas menções honrosas da escola. Também nos deixa muito felizes. É o momento de celebrar muito, né? Porque isso engrandece todo o colégio, toda a comunidade escolar. Sim, os frutos são colhidos por toda a escola, né? Claro. Flávia, até apresentando um pouco mais também, eu sei que a Fávia estuda bastante, tem o conhecimento, depois as profs também vão comentar, mas, enfim, uma Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, então, escolas do âmbito municipal, do âmbito estadual também, e Farroupilha colocou lá três alunos com medalha de ouro. Dois da Santa Cruz e uma aluna, então, do Colégio Estadual, Carlos Fetter também. O que é essa Olimpíada Brasileira de Matemática? Nós, realmente, ficamos bastante surpresos de estarmos lá participando e vermos o grande feito que fizeram os nossos alunos, porque os medalhistas de ouro que estavam lá são de escolas, a maioria de escolas militares, ou de escolas que realmente se dedicam para as provas das Olimpíadas. E os nossos alunos têm o esforço dos professores de Matemática, principalmente da professora Paula Crocoli, Sonza, e eu acho que a professora da Carlos Fetter também. Com certeza. Então, mas é um esforço, eu digo, de formiguinha, pequenininho, e conseguiram, então, um grande feito com os nossos alunos, que realmente nos orgulha, nos enche de muita alegria e felicidade, enquanto grupo, equipe da Escola Santa Cruz, todos muito felizes, todos os professores muito felizes. Nós tivemos etapas estaduais no primeiro momento, antes de chegar ao âmbito nacional? Na verdade, tem a etapa na escola, e depois vai para a segunda fase, que eles chamam da Olimpíada, e aí vai ter medalha de ouro, prata e bronze, isso em todo o Brasil. Em todo o Brasil. As provas desta etapa de todo o Brasil aconteceram em Porto Alegre, né? Não, acontecem aqui em Farroupilha também. Na escola mesmo? Não, aconteceu em Farroupilha, foi no Estadual Farroupilha. Estadual Farroupilha. No Colégio Estadual Farroupilha. Certo, certo. Bom, e o envolvimento também do Colégio Estadual Carlos Fetter, enfim, como é que foi, dentro desses preparativos também, diretora, porque é um fruto que se colhe, mas houve por trás muita dedicação, muito empenho, enfim, se preparou os alunos, né? É, na verdade, o mérito é praticamente todo da Yasmin, né? Ela que conseguiu essa medalha, porque não existe um trabalho efetivo em cima desta prova. É trabalhado nas aulas de matemática, mas ali não tem um reforço a mais. Um direcionamento específico. Um direcionamento específico, não. Porque são conteúdos diversos. Então, claro, quando chega próximo à data da prova, é feita uma orientação para eles. Inclusive, a Yasmin, ela estava no sexto ano, essa medalha é do 2017, então era a primeira vez que eles iam estar fazendo uma prova a nível mais externo, né? Então, nesse sentido da matemática. É feita uma orientação, mas não existe um trabalho. Ah, agora para todo o conteúdo e se trabalha o conteúdo específico da Olimpíada. Isso não existe, né? Até a gente conversando, a Flávia comentou, né? Que lá no Rio de Janeiro tinham várias escolas. Que interessante, muito bom isso, né? E várias escolas que trabalharam exaustivamente o assunto, né? O conteúdo. E a gente trabalha, os professores trabalham, a professora Sheila trabalhou em sala de aula, nos períodos de matemática, nada além. A gente não consegue. Gostaríamos muito de proporcionar, mas não tem como, né? Sim. Mas acredito que, acima de tudo, é uma construção muito coletiva, né, diretoras? Porque teve o envolvimento, sim, das professoras de matemática, a dedicação dos alunos, mas eu acho que não tem como vermos esta educação, esta conquista isolada. E parece que é um todo interdisciplinar. Certo ou errado? Certíssimo. Eu acho que é uma equipe, né? É equipe. Todos na escola, né? É, e nós na Escola Santa Cruz, nós temos o destaque do Micael e do Matheus com medalha de ouro. Nós temos o destaque da Isabel e da Karina com medalha de bronze. Nós tivemos, dos 14 alunos participantes, 11 tiveram algum tipo de... Não. Só ficou um que não teve nada. O resto tiveram menções honrosas, medalha de bronze, medalha de ouro. Então, assim, é um trabalho de equipe, sim, mas é um trabalho realmente da área da matemática e os méritos também todos para a professora Paula, porque se dedicou. E aos alunos, que são brilhantes também. Nós temos que dizer que na Escola Santa Cruz a gente tem um talento para matemática com os nossos alunos. A gente tem que dar esse mérito. E aos pais também, que com certeza... A família. A família que contribui para que esses alunos se dediquem e realmente tenham esse sucesso na matemática. E a gente torce muito para que eles venham a ter outras conquistas na vida. Com certeza. Conta como é que foi o Rio de Janeiro. Emoção indescritível? Olha, a emoção de ver os nossos alunos recebendo a medalha de ouro e tocando ao fundo as músicas do Rio Grande do Sul. Sim. Foi muito... E ver aquela bandeira Escola Santa Cruz na matemática. Não, foi muito emocionante mesmo. Eu acho que não tem como descrever. Foi realmente... Foi muito bom nós termos participado. É a primeira vez que a Santa Cruz vai ao Rio de Janeiro receber uma premiação de âmbito nacional? É a primeira vez. Eu espero que seja a primeira de muitas. Mas foi uma emoção indescritível. Realmente. É, porque a gente sabe que são muitos alunos de todo o Brasil e depois na finaleira vai afunilando. Chegam poucos lá, né? Quantos premiados no total com medalha de ouro aproximadamente? Ah, eu não sei precisar. São 500. É, são bastante. Acho que de repente as professoras de matemática sabem de precisar o número. porém, eu não sei quem são os outros que receberam. Agora, os três farroupilhenses, esses a gente vibrou muito, festejou muito essa conquista deles. Então, foi muito importante para nós termos ido juntos. E o retorno depois para a farroupilha, para a escola, foi uma festa o dia seguinte? Eu acho que a gente festejou muito já essas medalhas de ouro e vão continuar festejando. E se Deus quiser, vão festejar mais. Professora Ronize, no Colégio Estadual, Carlos Fetter, como foi toda esta comemoração também? Também foi. A gente fez a homenagem à Yasmin, no momento quando a gente só soube da medalha de ouro, a professora comunicou a ela e a gente deu os parabéns. Porque como eu acho que assim o mérito do resultado é da Yasmin. Claro que teve todo por trás a escola, a professora, mas o mérito principal é dela. Ela que conquistou a medalha é totalmente dela. O envolvimento, a dedicação. Isso, a dedicação. E o talento. Eu acho que o talento, eles têm talento para a matemática. Nasceram para a matemática. com certeza. Bom, diretoras, algo mais que vocês gostariam de acrescentar também? Quero deixar a palavra final à disposição de vocês. Daqui a pouco nós teremos já no próximo segmento a presença dos alunos aqui também. Então, falando, porque com todo respeito, eles são a estrela do momento, claro que o colégio brilha, a comunidade escolar brilha, mas as grandes estrelas são os alunos. O que vocês gostariam de acrescentar ainda? Agradecer a oportunidade de estar mostrando as conquistas de Farroupilha. Acho que é um prazer imenso para nós, enquanto escola, estarmos aqui com a nossa aluna. é muito importante a gente se orgulhar muito disso, e buscar sempre mais, sempre melhor. É a nossa meta, o nosso objetivo. Com certeza. Flávia. Eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar diretora num momento tão feliz para a Escola Santa Cruz. Tão fértil. Agradecer a toda a comunidade da Escola Santa Cruz, a toda a nossa família Santa Cruz por esta oportunidade de estar diretora nesse momento. Agradecer ao grupo de professores, aos alunos, porque realmente eu tive o privilégio de estar diretora num momento de muito sucesso da escola. Isso me torna muito feliz e o meu agradecimento a todos. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta renovando os convidados também. Hoje nós damos amplo destaque à nossa programação com o feito, enfim, o grande desempenho dos alunos de Farroupilha, dois alunos da Escola Santa Cruz e uma aluna do Colégio Estadual Carlos Fetter na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e nós tivemos três medalhas de ouro que vieram para Farroupilha. Por isso, Farroupilha sendo também destaque no âmbito nacional. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta. Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higieninho. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as zonas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 UATS 054-9999-0073 Faça a sua transferência para a UCS e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher. Além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br barra transferência e saiba mais. UCS Pessoas em Movimento Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia na restauração na restauração da estética dentária aparelhos ortodônticos tratamentos gengivais nas próteses em geral implantes nas cirurgias corretivas clareamentos limpeza da placa bacteriana experiência de 30 anos onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação experiência e competência em todos os trabalhos agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes saudáveis e seu sorriso bonito atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261-3331 O programa Cidade Aberta primeira edição já está de volta aqui pela TV Cidade Fagopilha o programa de hoje falando sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e a premiação que foi entregue no dia 2 de agosto no Rio de Janeiro no Rio Centro e mais uma vez Fagopilha esteve muito bem representada com a presença de dois alunos medalhistas de ouro da Escola Santa Cruz em Nova Milano e também uma aluna medalhista em ouro do Colégio Estadual Carlos Fetter agora com a gente aqui nos estúdios então os dois alunos os The Best da Escola Santa Cruz em Nova Milano o Matheus Matana e também o Micael Fernandes Moreira estão fazendo a festa por aí legal essa turma vem com toda estão fazendo pose para a câmera aqui que bonito ver isso bom antes de mais nada valeu foi show de bola momento inesquecível inesquecível tem palavras para te dizer como foi uma alegria enorme não tem como explicar e claro que a premiação foi um momento especial vamos voltar um pouquinho como é que foi a preparação de vocês também porque as professoras tem dito que a preparação tem sido trabalhada em sala de aula mas não tão intensamente e depois muito da preparação partiu do lado individual de vocês da vontade de vocês de aprenderem de irem atrás de buscarem como é que foi a preparação de cada um vamos começar lá com o Micael a preparação desde o início foi enorme só que não foi muitas escolas por aí elas têm elas têm muita prioridade para isso elas têm um turno só para isso só para dar aula para a UBMEP não foi o nosso caso mas elas davam um simulado para te fazer e com a nossa vontade nós iremos lá em casa e fazia tentava resolver e depois nós entregávamos para ela o simulado dela corrigir e tal sim para a professora Paula certo Matheus foi por aí? sim a gente é a mesma turma tivemos os mesmos simulados mesmas provas para a gente fazer e para casa fazia em casa entregava para a professora ela corrigia dizia que a gente tinha mais ou menos errado que tinha que algum raciocínio talvez errado alguma coisa assim para a gente melhorar tudo bem certo e a prova foi muito difícil foi uma prova muito lógica tinha em outras palavras muito pega-ratão no meio das questões aí era uma prova bastante complexa o UBMEP não tem questão fácil era bem complexa as questões mas com nosso esforço nossa vontade conseguimos realizá-las vocês lembram alguma questão que chamou atenção que marcou vocês claro todas não dá porque foram muitas questões mas enfim algo que chamou a atenção de vocês tinha uma questão da formiga a questão a 6 era uma questão de uma formiga que andava de casa em casa era uma questão muito difícil porque gravada até hoje até hoje eu não gosto de formiga até hoje a gente viu no final da prova meio cansado e aquela questão veio e pá foi para derrubar mesmo para testar mesmo o negócio por isso não gosta de formiga então mas o que que tinha essa formiga que vocês não gostaram dessa formiga a questão nem era muito difícil era mais o pensasse eu acho eu dei uma lida nesses dias na questão não achei ela tão difícil assim ela exigia muita lógica todas todas exigem desde a 1 até a 6 a 1 é mais fácil a 6 é mais difícil vai complicando vai dificultando todas elas exigem o raciocínio o raciocínio e você se perde um pouco no raciocínio deu foi né aí já não tem mais volta é por isso que é bom fazer a prova e depois dar uma revisada nela da marida no que tu colocou na prova claro e meia hora uma média de meia hora para cada questão então não é uma coisa assim ali a questão pata aqui a resposta não é bem assim o negócio vai muito além vai o que demora mesmo é justificar as questões elas tem que ser justificadas chegar aos resultados também é complexo mas o pior é o mais demorado é justificá-los é me contem vocês vocês sim tem facilidade no raciocínio lógico o pior da matemática é justificar é desenvolver o procedimento e justificar ou vocês tem facilidade no desenvolvimento também eu acho mais difícil assim justificar a questão mais fácil chegar ao resultado do que a própria justificativa sim consegue chegar lá no resultado mas o desenvolvimento é mais difícil complexo né e para você Miquel para mim é igual ele eu acho o resultado mas eu acho do jeito meu sabe não sei explicar como é que chega aquele resultado sabe eu não sei como vocês tem um gosto pela matemática? tem que ter né desde pequeno eu sempre gostei de matemática sempre falei para matemática e pensei bah essa matéria é boa sabe sempre gostei desde pequeno bom então vocês gostam de matemática e vocês não devem gostar muito de língua portuguesa é verdade não é verdade principalmente a interpretação textual fazer texto não é o teu chão então não gosto não gosto fazer texto vai né tem que aprender também e claro que o aprendizado da matemática se vocês gostam da matemática o professor também ajuda a dar gosto pela matemática fala um pouquinho da professora a professora Paula não deve estar ouvindo não tem problema quero que vocês falem um pouquinho da professora Paula Crocolis sons agora acho que até ela poderia estar ouvindo porque eu só tenho elogios para dar para ela ela sempre é uma ótima professora sempre estimulou a gente sempre ajudou sempre 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 teve ali sabe vamos lá vocês conseguem sabe ela sempre explicou como funcionava o BIMEP apoiadora apoiadora ela sempre apoiou nós ela explicava matemática de um jeito tipo assim vocês vão conseguir sabe vocês conseguem sempre estimulando que ajuda isso exatamente certo então valeu a pena toda essa caminhada bom agora vamos falar um pouquinho lá do Rio de Janeiro vocês tem que contar é muita emoção mas eu quero que vocês contem um pouquinho de como foi bom quando veio o resultado que vocês foram medalhistas segura o grito no peito a Luciana mandou uma mensagem a Luciana a vice-diretora a vice-diretora ela mandou uma mensagem dizendo que eu tinha ganhado ouro nos empregos de matemática eu na hora até não acreditei porque ela estivesse me enganando me trolando mas depois fui ver e não eu tinha ganhado ouro mesmo fiquei muito alegre muito feliz sim muito especial como é que você ficou sabendo Miquel eu me lembro que naquele dia eu estava o dia inteiro acompanhando desde manhã sabe o resultado só se registrar desde manhã eu estava lá sabe acompanhando para ver se saiu o resultado quando eu vi que saiu você acompanhou você conseguiu pegar o resultado pela internet é isso? no site oficial da Alcinep quando eu vi que saiu que eu tinha lá meu nome Miquel Fernandes Moreira Farroupilha Ouro vai foi incontrolável fiquei incontrolável não conseguia não dava para me controlar sabe foi uma explosão de infelicidade sim até eu disse para minha mãe mãe vamos para o Rio ela ficou meio o que? o que será? o que? como assim? ela não entendeu na hora sabe ela não entendeu muito bem eu não tinha explicado não tinha caído a ficha para ela ainda né nem para mim não tinha caído e depois claro então Rio de Janeiro hora de ir receber a homenagem a premiação no Rio de Janeiro me contem como é que foi a emoção de estar lá no Rio Centro foi boa emoção foi uma grande homenagem que fizeram lá no Rio nós tínhamos uma torcida organizada da escola né com bandeira da Santa Cruz olha a Santa Cruz foi com tudo né claro foi e foi com tudo foi 13 pessoas da nossa escola lá acompanhamos foi acho que uma das se não a maior uma das maiores torcidas uma das maiores delegações exato até foram no encontro lá curtiram um pouco lá no programa com a Fátima que na verdade o pessoal esteve na plateia do programa encontro com a Fátima Bernardes olha aí que legal hein curtindo também conhecendo um pouco da rede Globo de televisão é tudo muito próximo ali Rio de Janeiro e tudo né com certeza mas o que marcou para vocês agora as redes sociais levaram isso para nós aqui também toda a delegação de Farroupilha presente lá e o que realmente estava bonito chamou a atenção e orgulho para nós foi ver aquela bandeira da Santa Cruz isso é fantástico e vocês com a medalha no peito né é uma emoção enorme estar lá na frente vocês choraram para no momento que chamaram vocês lá como é que foi o que que é essa emoção isso marca para o resto da vida marca é muita alegria ser chamado lá é uma alegria imensa sim dava vontade de correr no salão mas chorar eu não sei eu não me aguentei eu não sei sabe até às vezes em casa dava vontade de chorar e depois sim eu não me aguentei firme vontade de não voltar de todo esse caminho claro hoje vocês estão aqui comemorando bastante essa conquista esse feito que vai ficar marcado para o resto da vida de vocês de todo esse caminho preparação prova premiação teve momentos que foram difíceis o que 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 hoje está registrado na vida de vocês também vamos falar porque nós estamos falando do que é bom né mas não foi fácil não foi mole chegar aí foi difícil né onde foi a etapa mais difícil momento mais difícil para cada um dos dois Micael pra mim eu acho que a maior dificuldade foi a primeira fase primeira fase eu tive não digo muita dificuldade mas eu tive bastante dificuldade sabe nela e agora na prova só teve aquela questão da formiga que eu citei hoje sabe é formiga esquece né não gosto de formiga nem de lembrar daquela questão e para o Matheus qual é que foi o momento mais desafiador eu acho que a própria prova da segunda fase onde era a hora do vamos ver né diria em que colocação a gente iria ficar acho que foi a parte mais complicada o momento em que vocês tiveram uma não uma certeza mas enfim o indicativo de que vocês chegariam lá como é que vocês tiveram essa sensação não acho que deu pra chegar lá vou chegar lá a Paula o que ela dizia na sala de aula ela incentivava muito muito estimulava estimulava muito ela fazia tu se abrir assim sabe pensar eu dar pra chegar lá e eu vou conseguir sim tu tem a certeza se tu iria conseguir o apoio o estímulo exato confiança confiança tudo tudo ela tinha uma confiança em nós ela apostava em nós e tinha certeza que nós ia ganhar sabe o que a professora Paula Crocoli sinalizava de conteúdo de questões deu na mosca sim foi bem próximo bem próximo claro na mosca é difícil eles fazem diferente uma em outras questões na escola é mais conteúdo e lá na UBMEP é mais o raciocínio lógico o raciocínio lógico certo o que mais vocês gostariam de nos contar quero deixar vocês à vontade também que é tanta coisa pra falar que certamente vocês ficam pensando bom enfim o momento vale a pena comemorar com certeza mas o que mais vocês gostariam de deixar aqui para os nossos telespectadores nesse momento em que nós reverenciamos o trabalho de vocês e aplaudimos a conquista de vocês eu queria dizer que se Deus quiser isso daqui é só o início é só o começo é só o começo vocês estão vendo aqui nós ganhamos uma medalha de ouro mas se Deus quiser isso daqui é só o início vai ter muitas medalhas por aí pela frente vem mais coisa pela frente então se Deus quiser e matemática matemática língua portuguesa não não e o Matheus aqui ah eu acho também que tomara né que a gente consiga ganhar mais várias medalhas foi muito inesquecível com certeza eu acho que é isso ganhar uma medalha já é uma moção enorme eu imagino ganhar duas várias vamos lutar né vamos tentar vamos lá né depende do esforço e da dedicação nada vem sem esforço e de graça do céu somente a chuva então tá quero agradecer a presença de vocês valeu galera parabéns vocês engrandeceram o nome do município de Farroupilha junto também com quero fazer lembrança da Yasmin do colégio estadual Carlos Fetter mas enfim a escola Santa Cruz de Nova Milano não é um não é um são dois dois duas medalhas de ouro na Obimep Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas os alunos o Matheus Matana e também o Michael Fernandes Moreira foram ao Rio de Janeiro no dia 2 de agosto receber a premiação lá no Rio Centro levando fincando a bandeira da escola Santa Cruz e a bandeira do município de Farroupilha também nós ficamos por aqui com esta edição do programa Cidade Aberta ao longo da segunda edição nós vamos voltar a falar mais sobre o assunto as professoras de Matemática da Escola Santa Cruz a professora Paula Crocolis Sonza e também a professora de Matemática do Colégio Estadual Carlos Fetter a Sheila 3 vão estar conosco e ainda também a aluna Yasmin também vai partilhar um pouco de como foi esta caminhada não percam na segunda edição a todos um grande abraço a gente se vê por aqui na TV Cidade Música 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 Música